Oi, eu sou a Carol Esprício, sou designer de interiores e bem-vindos ao Hashtag Kajuda. Um quadro de eu venho todas as quintas-feiras tirar as dúvidas dos inscritos. Como assim, Carol? Não tem live hoje, né? Quinta-feira! Pois é, gente, estamos de férias, estamos muito bem de férias, viajando neste momento. E isso só acontece uma vez por ano. E vocês não têm noção a loucura que está sendo para esses vídeos serem gravados, para vocês terem vídeos aqui todos os dias enquanto a gente descansa pelo menos um pouquinho. Mas eu prometo que a próxima quinta-feira vamos ter live aqui com vocês. E vamos começar com a primeira pergunta, que é da Keyla Cristina. Carol, posso colocar espelho entre a cozinha e a sala? A minha cozinha é no mesmo espaço com a sala, tem um balcão dividido. Keyla, seria a sala de estar mesmo ou a sala de jantar? Como eu não sei dessa informação, a maioria das vezes que a gente encontra é a sala de jantar ao lado da cozinha, não a sala de estar. Para fazer essa divisão de ambientes abertos, que só tem um balcãozinho, você até pode colocar o espelho ali, por exemplo, se for na sala de jantar. Agora, se for na sala de estar, eu não saberia muito bem como que é essa divisão que você vai ter. Se esse espelho vai ser acima do balcão, se ele vai ser ali do lado dividindo o ambiente, mas vai ser colocado alguma coisa na frente, vai ficar meio sozinho. Então não dá para saber muito bem como que é o ambiente. Mas estou trazendo algumas referências aqui para vocês. Começando aqui com essa cozinha, que a gente pode ver que tem um balcão divisor para a sala de jantar. E tem um vidro ali, que ele pega ali na parte do banco do canto alemão, eles fizeram uma cristaleira ali. Então é um vidro ali que divide dois ambientes, a sala de jantar e a cozinha. A cozinha também é espelhada ali. Mas lembrando, gente, que espelho próximo da cozinha, pode ser que ele pegue um pouquinho mais de gordura. Mas pode ser que não também. Aqui em casa eu tenho meu buffet com espelho, eu não tenho problema nenhum com gordura. Inclusive eu não tenho problema com gordura nas minhas prateleiras também. Claro, pega um pouquinho, mas não é uma coisa absurda, né? Você passa um paninho ali e já está tudo limpinho. Mas aí eu não sei dizer se vai ter alguma panela com fritura próxima, como que vai ser. E também, se for a sala de estar mesmo, esse espelho vai ficar atrás do sofá. É um pouquinho complicado de dizer. E aqui eu trouxe mais um outro exemplo de ambiente sala de jantar com cozinha e que eles fizeram a parede toda ali da sala de jantar no espelho. Nesse caso, super tranquilo colocar o espelho ali pra sala de jantar, né? Fica bem legal. Agora não podemos deixar o espelho perdido ali entre a sala de estar e a cozinha. Se for realmente sala de estar e cozinha, é interessante que você crie pelo menos um segundo ambiente entre esses dois, pro espelho não ficar meio perdido por ali. A próxima pergunta é do Rodrigo Aguilar. Oi, parabéns pelo canal. Tenho uma dúvida. Minha sala tem 4 metros por 3,45 e meu sofá tem 2,75. Qual medida correta pro tapete redondo? Obrigada. O tapete, independente do formato, segue sempre o tamanho do sofá. No caso, o sofá dele tem 2,75 metros. Então, um tapete de 3 metros. Ah, mas é redondo? Sim, tem que ser um tapete de 3 metros. O tapete, gente, independente do formato, ele precisa ser do tamanho ou um pouco maior do que o sofá. Eu já vi alguns casos que o tapete redondo era um pouquinho menor do que o sofá. O sofá ficou legal, só que em todos os casos o sofá era com chese. Então, o tapete era um pouquinho menor. A chese mais alongada ali naquele sofá, ela fez com que não ficasse estranho aquele tapete. Mas no caso de sofás comuns que não tem a chese, precisa ser do tamanho do sofá, senão fica faltando alguma coisa por ali. Aqui é um exemplo pra vocês de uma sala de estar que tem ali o sofazinho, né? Os dois primeiros pés do sofá estão em cima do tapete. E o tapete, ele vai mais ou menos até o rack, né? Então, é um tapetinho redondo, legal, mas que está ali praticamente do tamanho ali do sofá, né? E a pontinha um pouco menor. Talvez vocês possam trazer uma coisa assim, um pouquinho menor só, para os dois primeiros pés do sofá ficar mais na ponta ali do tapete. Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Aqui é o exemplo que eu comentei com vocês do sofá ter uma chese. Tá vendo que é menor o tapete que o sofá? Nesse caso aqui, eu teria feito um pouquinho diferente do que eles fizeram. Eu teria trazido o tapete mais pra cá, tirado ele debaixo da chese e deixado ele embaixo apenas ali dos estofados que não são mais alongados, né? E aí a chese estaria meio que formando um L ali em volta dele. Aqui então é o exemplo que eu tinha dado anteriormente pra vocês. Se o sofá tiver chese, até que dá pra trazer um pouquinho menor. Senão tem que tomar cuidado pro seu tapete não ficar menor do que o sofá. A próxima pergunta eu achei bem importante, que é do José Fernando. Boa tarde, Carol. Eu preciso de cadeiras resistentes. O povo aqui são mais de 130 quilos. Outra coisa, não tem frete ou imposto agregado, não? No caso aqui das decorações que eu trago, sim, tem o valor do frete. Por que eu não trago o valor do frete? Porque cada região tem um frete diferente. Não tem como eu trazer um valor de frete pra vocês, que às vezes pra mim é grátis, pra outra pessoa não é. Ou às vezes pra mim tem um valor super alto de frete, pra outra pessoa não. Então depende muito disso, por isso que eu não trago o valor de frete. Agora a questão de imposto, os valores de impostos estão agregados dentro do valor. Então a gente não paga nada mais por isso, se for vendedores do Brasil. Se não for do Brasil, provavelmente tem algum tipo de imposto, alguma taxa, né? Aqui então falando sobre cadeiras que suportam mais de 130 quilos. Gente, o Brasil realmente não tem muitas cadeiras, assim, não é fácil de encontrar cadeiras que suportem mais de 130. A maioria é no máximo 100, 120 no máximo. É muito difícil de achar mais do que isso. Quando a gente acha esses tipos de cadeiras, o valor é exorbitante. O valor é tipo 700, 800 reais cada cadeira. Então eu trouxe algumas opções de cadeiras que não tem, assim, um valor tão alto, mas também não é um valorzinho super baixo. Mas que suportam mais de 130 quilos. Então as cadeiras que eu vou trazer aqui pra vocês, a maioria elas são da Tramontina. A Tramontina tem muitas cadeiras boas e elas são super resistentes. Eu já trabalhei numa empresa que eu comprava as cadeiras da Tramontina para os restaurantes deles. Porque a gente precisava ter cadeiras acessíveis para todos, né? Essa primeira é a Alegra. A Alegra, ela suporta até 130 quilos. Então, se as pessoas tiverem, né, no caso 130, ela vai suportar. Mais do que isso, ela não suportaria. Então fica um modelo super versátil, legal, que vocês podem decorar. Ela tem várias cores e fica super bonita a decoração. A média de preço dela é muito boa, 159,90. Uma cadeira que eu encontrei da Tramontina, que eu achei ela muito linda, que dá pra compor também várias decorações, porque a Tramontina também tem uma vasta opção de cores. É a cadeira Sissi. Ela é super fofa, gente. Muito bonitinha mesmo. E aqui é um kit com quatro cadeiras, que sai no valor de R$ 936. Agora, dentro do próprio site da Tramontina, tem algumas que tem aquela carinha de restaurante, de praça de alimentação, né? Então eu tô trazendo aqui pra vocês umas que eu acho mais bonitinhas, que dá pra usar aí dentro de casa tranquilamente. Então temos a cadeira Laura, que eu acho que dá pra compor uma decoração aí um pouco mais moderna com ela. Ela tem de algumas outras cores e o valor de cada cadeira é de R$ 369,55. A próxima cadeira é a cadeira Isabelle. Todas as cadeiras são em polipropileno. E a cadeira Isabelle, ela é bem bonitinha. Ela tem esses furinhos atrás. Inclusive, vou trazer até uma referência bem legal pra vocês. E o valor dela é de R$ 386,65. E aqui eu trouxe pra vocês uma cozinha que tem uma mesa bem bonita, meio rústica aqui, né? Meio industrial até, com a cadeira preta. Então dá pra trazer um estilo de decoração um pouquinho mais industrial ou até mesmo uma decoração um pouco mais moderna também, que fica bem bonito. Se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeos todos os dias por aqui. E se você está gostando do nosso vídeo de hoje, não esquece de deixar um like aqui embaixo, que é muito importante pra nós. A próxima pergunta é da Ela Pequena. Chiplepe ou Lambret? Qual que é a diferença? Bom, vamos falar um pouquinho então. Na verdade, não existe muita diferença dos dois dentro da decoração, dentro do interior. As duas são super parecidas, né? As duas têm mais ou menos a mesma função. Mas o Lambri também é muito usado substituindo o brise. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é uma fachada com Lambri. O Lambri nada mais é do que faixinhas, né? Filetinhos de madeira que você usa compondo alguma coisa. Então, nesse caso aqui, temos o Lambri, né? Que ele está servindo como um brise pra cá. O que é um brise? O brise é algo que contribui, claro, pra estética de fora de uma arquitetura, mas que ele ajuda como um conforto térmico do ambiente. Como assim, Carol? Geralmente, quando é feito um brise, né? Por fora de um ambiente, ele pode ser feito de vários materiais. Não só de Lambri. Ele pode ser feito de cerâmicas, de vários materiais diferentes. E ele serve principalmente pra quem está com a casa no sol da tarde, que o sol é muito forte. Então, ele ajuda a absorver um pouco do sol na fachada da casa pra que esse calorzão não entre inteiro dentro de casa. E aí, o brise, ele tem essa função, né? E, geralmente, os arquitetos que usam também tentam usar com uma questão mais estética também. Ele, geralmente, é vazado, tá, gente? Ele é bem vazado pra que a casa não fique completamente fechada, né? Tem ali uma circulação de ar também. Então, aqui nós estamos vendo um estilo de brise em Lambri. Então, Lambri são pequenos filetinhos. Por exemplo, o ripado, ele pode ser um estilo de Lambri. O shiplap é um estilo de Lambri. Quando a gente vê aquelas divisórias vazadas em algum lugar, de sala de estar, sala de jantar, é um tipo de Lambri também. Então, o shiplap, ele é uma coisa específica. O Lambri, ele é mais vasto. Esse aqui é o shiplap. O shiplap, ele é placas de madeira ou de algum outro material que são um pouco mais longas do que um ripado e que o espaçamento entre elas é bem pequenininho, igual tá aqui. Então, são tábuas grandes de madeira ou de outro material. Tem um espacinho bem fininho entre uma e outra. O ripado, não. O ripado, geralmente, são filetes de tamanhos iguais, só que um mais na frente do que o outro. Então, cada forma que é feita tem um nome diferente, né? Então, aqui temos o shiplap. O shiplap também pode ser feito numa meia-parede, como esse exemplo aqui. Não deixa de ser um estilo de Lambri também. Então, você pode fazer de várias cores, parede inteira, meia-parede, da forma como você quiser. E a última pergunta é da Shirley Cássia. Carol, dá para usar buffet sem espelho, com TV, por exemplo? Ou precisa ter espelho? Não precisa ter espelho. Agora, vamos falar sobre duas coisas diferentes. O buffet como um móvel decorativo, que você pode colocar o espelho em cima, você pode colocar quadros, ou você pode colocar prateleiras, esculturas, o que você quiser, na parte de cima dele. Pode ser fotografias, o que você quiser. Não tem uma regra do que colocar ali em cima dele. Nele também, você pode montar só decorações, um cantinho bar, um cantinho do café, né? O que você quiser ali também. Aqui em casa, eu fiz só decoração, mas eu mostrei lá na turma da decoração também, como montar um cantinho do café, e como montar um cantinho bar, e usei o mesmo buffet. Inclusive, se você quer aprender a montar esses cantinhos, a decorar o rack, mesa lateral, mesa de cabeceira, prateleiras de cozinha, nós temos um módulo decorando na prática por lá, que está super legal. Inclusive, nós vamos renovar a nossa lavanderia e mostrar lá para o pessoal. Eles vão saber em primeira mão, e eles vão ter acesso a como a gente organizou tudo também. Está bem legal. A gente já está trabalhando nesse tema. E se você quer ter acesso a esse conteúdo e muito mais, é só você clicar aqui no link que tem na descrição para fazer parte da turma da decoração. Ou se você estiver assistindo pela TV, você pode pegar o seu celular, ligar a câmera dele e apontar para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, que vai abrir um site para você, que é o site para você entrar na turma da decoração, que é o nosso curso de decoração, né? Aqui dentro do YouTube mesmo. E sobre usar o buffet com a TV em cima. Por que eu não indico? Porque o buffet é um móvel alto. Claro que tem bifês que vocês podem ver que ele é um pouco mais baixo. Mas geralmente o buffet é um móvel alto. E se você tem uma sala de estar pequena, por exemplo, na hora que você vai colocar a TV, você vai deixar a TV muito alta. Isso não é bom. Não é nem questão de estética, é questão de ergonomia, para você poder se sentir confortável para assistir a TV. Não assistir a TV assim, nem perdendo espaço, né? Às vezes a sua sala é pequena, você coloca uma TV de 70 polegadas, você só vê o meio, né? Não dá nem tempo de você ver as laterais. Então tem tudo isso. É questão de ergonomia ali, né? Para você conseguir assistir a TV de uma forma legal. Então, por que eu não indico o buffet para a TV? Porque eu acho que ele é muito alto. Para salas grandes dá? Até que dá. Mas ainda é um móvel que a gente vê que não é um rack, né? Aqui um exemplo para vocês. Aqui é um buffet, sim, que tem a TV em cima. Tá legal? Tá, tá bem bonitinho. Agora eu estou mostrando para vocês a diferença de altura de um buffet para um rack. Olha só, tem o rack aqui e na lateral ele fez um buffetzinho, um aparador, na verdade, para colocar as adegas. Um buffet e um aparador geralmente tem essa altura. O rack, ele não é tão baixo assim, mas ele também não tem essa altura. Imagina a TV como ficaria alta se ela fosse em cima desse aparador que tem aqui do lado. Aqui um exemplo para vocês de uma pessoa que fez um rack com espaço para uma adega. Olha como esse rack está alto e olha como essa TV está alta. Se o seu sofá for bem longe da TV, você até consegue assistir. Se for perto, você não consegue. Então, por isso que dificilmente eu indico o buffet serem usados como rack. Dá para usar? Dá. Mas dificilmente eu indico porque eu não sei como que é a casa da pessoa, né? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Bom, esse foi o Cajuda de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são arroba caroespirício. E desse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.